Nesse vídeo revelado o novo monstro leão Leroy no Garden of Bambam 6 E o monstro Spoke Willy também está muito legalzão no Garden of Bambam E veremos esses dois novos monstros galera agora nesse vídeo muito legal do Fábio Dark Boa galerinha, então vamos lá velho porque esse novo personagem que é o monstro leão galerinha Está muito legal e ele vai aparecer ó nesse vídeo aqui velho Para você que não sabe quem é esse novo personagem galera Eu vou colocar aqui para vocês ó agora a imagem do monstro leão Que o nome dele é Leroy velho É o primeiro personagem que a gente vai ver velho Depois daquele trailer do canal Buggy Rug Que inclusive vou mostrar para vocês aqui ó o trailer com todos os novos monstros velho Outro monstro legal que vai aparecer nesse vídeo aqui é o Spoke Willy É um monstro muito estranho que está muito top E eu vou mostrar ele também para você agora mano Só que antes galerinha faz o seguinte ó Deixa o like aí mano Então clica aí ó no botãozinho Deixa o like nesse vídeo do Fábio Dark E comenta Garden of Bambam 6 Que eu vou deixar um coração no teu comentário beleza? Então vamos assistir aqui ó o trailer Porque foi aqui a primeira vez que o monstro leão Leroy apareceu Olha só velho Eu vou só mostrar para vocês galera Até a parte que aparece ó A porta do monstro leão mano Tá aí ele galera Tá vendo aqui velho ó Tá vendo aqui galerinha É a porta do monstro leão O Leroy velho E nesse vídeo finalmente Vamos ver ele mano Olha só velho Galera esse monstro aí velho É bem no comecinho lá do tribunal de justiça Dá para ver mano Umas estátuas de leão velho Esse aqui ó é um outro personagem que também vai aparecer Eu acho galera que vai ser nos próximos episódios O primeiro monstro é o leão né velho Ó aí ó Tá no estacionamento Mais uma vez ali na porta E olha só ali ó É o tribunal mano A sala secreta do leão Leroy galerinha É o tribunal de justiça velho É para lá ó Onde o xerife 2T Leva todos os monstros velho Para ser julgado pelo leão mano Galera será que o leão é do bem Ou será que ele é do mal Vamos descobrir isso hoje mano Porque está muito top Lá vem ali O xerife 2T E olha só o que é que vai acontecer com ele velho Se liga só galera Se liga só Olha isso Aí é uma pista de boliche né Aquela parte lá Eu acho que aquela pista de boliche galerinha É a sala secreta do monstro águia Que também vai aparecer Olha ó Olha ó Alguma coisa vai acontecer com ele agora Com o xerife 2T Se liga Em 3 2 1 E xerife 2T Agora Toma Mano Nessa hora ali galerinha Algum monstro velho Pega o xerife 2T E carrega lá para algum local velho Que a gente ainda vai descobrir galerinha Onde é né mano Então vou colocar aqui galerinha Agora ó Na parte né Que o doutor Fluffy Pants Ele morre velho Que é aí galerinha Que dá sequência nesses novos personagens Então vou dar o play aqui ó Aquela parte lá velho E infelizmente galerinha Vamos ver de novo aí ó A morte do doutor Fluffy Pants velho Que é para a gente entender né mano Para onde que a gente vai estar indo A partir de agora velho E galerinha Se você gosta do doutor Fluffy Pants velho E não gostou Que ele morreu mano Deixa o like aí ó E comenta doutor Fluffy Pants velho Porque ele era um dos personagens Favoritos que eu tinha mano O doutor Fluffy Pants Ele sempre ajudava os montes Ele ajudou ó O Smile O'Malley Ele ajudou o monstro Dom Dom Ele ajudou galerinha O coach Picos e a coach Picalena Ele ajudou o Hulk Jake mano O monstro doutor Fluffy Pants Era o único que não poderia ter morrido velho Ó Entrou ali na sala né Que é para pegar a balança Que é para abrir galerinha Aquela sala lá Que vai acontecer né Os novos personagens Que é o Tribunal de Justiça Está naquela parte escura ali Do outro lado galera ó Naquela sala ali Ele vai encontrar a balança Que é meio que uma chave velho Para a gente estar indo Até o tribunal lá do monstro leão Se liga só Ó Ele vai pegar a balança Que está ali do outro lado Tranquilo lá Só achou a balança Isso Ela funciona como se fosse uma chave mano E olha só Aquela parte escura ali galerinha ó Do meu lado direito aqui Eu não sei para onde é que eu coloquei A minha câmera aqui Mas enfim A parte escura Vai acender agora ó Tá vendo ali velho ó Tá vendo galera Que lá na parte da frente velho Do tribunal Tem uns leão E olha só O doutor Fluffy Pants Ele aparece E a partir de agora olha só Tirou o veneno E agora o Rap Frank vai aparecer ó E vai tirar outro veneno Tirou o veneno velho O doutor Fluffy Pants Mano Aí galerinha Nessa hora aí velho O doutor Fluffy Pants Depois daquela Daquele atropelamento velho Pelo trem Eu acho que ele perdeu as pernas Aí ele vem se arrastando E quando tirou o veneno galerinha Foi a hora Que ele foi de base mano Ó Eles ainda tentaram Reanimar o doutor Fluffy Pants Mas não teve jeito mano O Mr. Kickster e o Rap Frank Tentaram ajudar Foram pegar lá o desfilibriador Desfilibridador É o desfilibridador Mano Galera Como é o nome daquela ali velho Desfilibrilador É o desfilibri Desfilibri Mano Eu não sei falar não É aquele naquelção ali ó Que é pra Colocar o coração dele Pra bater de novo O desfilibridador Desfilibrador Ah velho Não Não deixa pra lá Deixa pra lá mano Olha só Mano Eu tô rindo aqui galera Mas essa aí ó É uma das partes mais tristes velho Mais triste ainda Vai ser como foi O velório do doutor Fluffy Pants Mano Se liga velho Ó Essa parte aí velho É uma das partes mais tristes A parte que é do velório ó E todos os monstros bonzinhos galera Tá ali velho O Colt Bicos A Colt Bicalena A Serigeona O Mr. Kickster O Rap Frank A Mr. Fluffy Chegou ali ó Só que o doutor Fluffy Pants Mano Ele morreu velho Ah velho Olha só mano Era um dos personagens favoritos galera O doutor Fluffy Pants Galera Será mano Que tem alguma possibilidade Do doutor Fluffy Pants Voltar velho Mano Pode ser que isso aconteça ó Então bora ver aqui A continuação ó Ó A continuação E vai ser nesse vídeo aqui Que vai aparecer O monstro leão né Que é o Leroy Que é o Leroy Que é o Leroy Que é o Leroy Ó ó Teve ali ó Desfilibrador Desfilibrador mano Acho que é assim ó Desfilibrador 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 Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Ó o Mr. Kickster O que é o Leroy Agora velho O Rap Frank Não consegue ajudar ele velho O Doutor Fluffy Pants E ele vai de vez Galera Pra quem não assistiu o vídeo velho Quando eu assisti a primeira vez Os vídeos galera Eu não assisto antes Que é pra pegar a minha reação Certinho velho E eu até Chorei mano Porque o Doutor Fluffy Pants Era um monstro muito top Velho Era um dos meus sonhos Ó a Mr. Fluffy Apareceu O que é o Leroy 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 Eu... Eu tento Por favor me Mas eu realmente Tentei a ajudar Ele foi de vez Ele foi de vala O Doutor Fluffy Pants Eu gosto de você Só que você Morreu O que é o Leroy O que é o Leroy O Doutor Fluffy Pants Velho Como assim Olha ali ó Velho O jeito que colocaram ele assim Velho Em cima daquela pedra ali mano É igual como se fosse Um velório mesmo Agora eu tenho uma dúvida galera Que aquele líquido vermelho Que o Nabi Nabi Colocou nas costas Do Doutor Fluffy Pants É o mesmo líquido velho E ele mesmo O que é o Leroy E o que é o Leroy Eita Vamos saber agora Eita doido Ah velho Ó Será que se queimou velho Vixe Mano a pedra Foi lá pra dentro Galera Galerinha Ainda tem uma esperança Ainda tem uma esperança Pode ser que o Doutor Fluffy Pants Não tenha morrido hein Porque a pedra Foi lá pra dentro Aquilo ali Pode ser alguma Aqueles negócios que queimam né Os copos Mas pode ser galera Que ele ainda esteja vivo hein Vamos torcer pra isso Quem acredita que o Doutor Fluffy Pants Vai voltar galera Comenta aí agora Eu Comenta aí Só eu Comenta aí que eu quero saber Galera Quem gosta do Doutor Fluffy Pants Comenta aí Eu agora E deixa o like Nesse vídeo aqui velho Porque o Doutor Fluffy Pants Tem que voltar Olha só O drone elétrico Tá ali E vamos lá velho A partir de agora É tudo novo A partir de agora É o monstro O Leão Leroy Vai ter aquele monstro verde velho Ó Prendeu ali o Mr. Kickster Ainda galerinha Prendeu o Mr. Kickster Porque ele fugiu da prisão Naquela hora velho Só que ele nos ajudou bastante Uou 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 Ó ó O Nabi Nabi ali ó Foi ele mano A culpa é do Nabi Nabi ó Ó Tá ali ele ó O Nabi Nabi maluco Um chapéu Ó Spy for Kicks and Sheriff Eita maluco Galera O Nabi Nabi surgiu ali na parede velho O que que ele quer galerinha Será galerinha Que tem alguma coisa aí ó Com o Evil Pampan Ele tá colocando o Nabi Nabi Pra colocar esses avisos pra gente aí ó E olha só ali ó Ó Tá levando lá pro tribunal Como eu falei pra vocês galera ó O xerife já tá levando o Mr. Kickster pro tribunal E o juiz Quem é? Olha só Olha só O leão passou mano Bem do lado maluco O monstro leão velho Esse monstro é muito legal Eu queria ver ele Desde a hora que eu vi o trailer Olha só O que que ele deu o Leroy Agora sim é o juiz Senhor juiz O Mr. Kickster Ele ficou do bem Pode absorver ele Depois Ele só fez escapar velho Mas o Mr. Kickster ele nos ajudou bastante Ô xerife totes Você tem que fazer alguma coisa Ah mano não Não acredito não velho Eu não acredito não Que isso aqui vai ficar pronto o vídeo Ah velho Deixa eu ver aqui galera Na hora que ele passa correndo Vamos ver aqui ó Na hora que ele passa correndo aí ó Vamos ver se é agora Vamos ver Vamos ver Cadê 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 Não 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 é agora velho Não é agora Não é agora Ó é aqui Acho que é aqui ó Ó agora 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 Ó ó Ó tá aqui ele mano Se liga Ó se liga mano Olha o tamanho dele galeria Mano O monstro leão Leeroy Tá muito legal mano Eu quero ver ele velho Eu pensei que ele já ia aparecer agora Só que não galeria Porque agora velho Tem um novo personagem também Que é o Spook Willy mano Esse também tá muito legal Só que esse vai aparecer ó Vamos assistir aqui ó Se liga só nessa game fan velho Essa game fan aqui galera É do canal Chutlipop mano Tem uns monstros muito legais também Nesse canal E eu vou deixar os links do dia aqui ó Na descrição do vídeo Pra você conhecer os dois canais né Que é o Pook Rook E o Chutlipop Olha ó É o Mr. Bombastic É o Mr. Bomba Aquele monstro ali ó O Mr. Bomba Mano Será que ele pode galera Aquele monstro Ó Encontramos ali algumas bombas Ó Pegamos duas Beleza Eu quero ver quando chegar a parte ali ó Do Mr. Bomba velho O Mr. Bombástico Eu só Só tenho que tomar cuidado pra ele não O Spud Se liga Aí parece o castelo da Queen Bolsélia ó Tem que ir ali pro outro lado Fazer um parkour Beleza Cuidado que o chão é lava O chão é lava mano O chão é lava galera Bota os pés pra cima do sofá galera Porque tem lava Eu tô com meus pés levantados aqui mano Eita doido Bora lá Vamos lá Galera Quem tá descalço Deixa o like Eu sei que você tá descalço hein Então deixa o like aí ó Eu acertei Se eu acertei Deixa o like no vídeo Ó Levanta os pés Porque você tá descalço E tem lava ali velho O chão é lava Lá vai Mr. Bombástico Beleza Coletou lá todas as bombas dele ó Eu quero ver como é esse monstro aí velho O Mr. Bombástico Eu quero ver velho Quando chegar a parte do 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 Spook Willy Ele parece meio que um canguru velho Um canguru com louvadeus Sei lá Orra Explodiu tudo Eita maluco Explodiu e apareceu uma porta Mano Ó abriu Beleza Agora sim ó Ó tá chegando lá Na parte lá do Mr. Bombástico Tem que abrir essa porta Aí vai na sala de controle Abre ali Ó olha olha Tem que colocar o drone ali no X Igual aquele puzzle velho Que tem no No cartinho of bombom oficial ó Clicou ali Tem que clicar aqui agora né Drone lidão Bata no botão Eita doido Mano esse drone é rápido Olha Velho Drone lidão Bata no botão Pufo Drone lidão Bata no botão Isso Agora tem aqui Esse Esse barril de pólvora Ó conseguiu passar Ah tá ali ele Olha só Ó doido O Mr. Bombástico Maluco Uou Mano O Mr. Bombástico Galera Muito legal ó Só que do nada velho Foi pra parte do Mr. Ceringion Ó do Ceringion Mr. Ceringion E olha só ali ó Evil Vixe doido Galera Será se o Ceringion Virou Evil Ceringion Pode ser que sim hein Porque tem ali ó escrito E ali tem a porta dele Vixe maluco Toma cuidado player Porque o Evil Ceringion É muito mais malvado E assustador hein Ó vai abrir a porta Beleza mano Ó Ó Olha só Olha só Vai colocar ali hein Ó Isso é É o cogumelo velho O cogumelo Uau doido Beleza Pegou outro cogumelo Mais um cogumelo Outro cogumelo Top mano Parece até que ele tá pegando presentes galerinha Mano e falar em presentes galerinha Hoje é que dia Hoje é o dia de vocês né É o dia das crianças Eu tava até pensando em colocar no começo do vídeo Mas eu lembrei só agora Então galerinha Feliz dia das crianças pra vocês aí Qual é o presente que você ganhou galerinha Então só quem chegou até aqui no vídeo Vai comentar Então ó Eu quero saber qual o presente que você ganhou Hoje no dia das crianças Comenta aí embaixo galerinha Porque eu quero muito saber Vamos lá E o presente que o Fabio Dark tá ganhando hoje né galerinha É o seu like ó Então deixa o like aí ó Dá esse presente pro Fabio Dark Se liga Ó vai clicar no botão Topzera Outro puzzle Cadê o drone? Ó tem a marcação ali né Ainda bem Drone lindão Bota no botão Um, dois, três e Já Toma Drone lindão Bota no outro botão Um, dois, três e Já Isso Conseguiu abrir a porta Agora só falta o outro Drone lindão Vai, bata Toma Isso Bateu no botão Abra a porta Do seringio Vai entrar na sala Clica no botão Agora outra porta Mano que tanta porta velho Parece até que a gente tá jogando o door Só abrindo porta Fechando porta Só falta aparecer o SIC aí velho Ó galera Deixa o like Se inscreve Isso aí é do chute pop Mas vamos aproveitar Ó pegou ali a seringa E a tesoura Olha velho Tem um balde ali ó É o prisioneiro do xerife todo Cê Cortou Mais outro prisioneiro E outro prisioneiro Pra quem não sabe galera Esses baldes aí velho É os prisioneiros do xerife todo Cê Assim como os alunos da bambalena né É a bola de basquete Os pinos de boliche E também Qual é o outro mano É um É os regador É os alunos da Da bambalena O doido Deu ingeção no seringio Só que deu ingeção nele E ele vem Vem correndo atrás da gente Eita doido Vai 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 player Corre pro outro lado Chepo nas canelas Porque o seringio tá vindo Olha ele ficou pra trás Isso Mano do céu Galera Será que vai ser agora Que o Spooky Willy Foi aparecer velho Ó Passou por ali por cima Top Drone lindão Bata no botão Um dois três E Chão Toma velho Drone lindão Bata naquele outro botão Um dois três E já Isso Essa eu errei Essa eu errei Ó Subiu a ponte E o seringio ficou pra trás O seringio ficou pra trás Beleza Ó Eu acho que algum puzzle dele Mais uma vez lava Se você tiver descalço Levanta os pés aí em casa Porque o seringio está vindo Mas o chão é lava Olha doido O Benito Chegou na sala do Benito Maluco Vai abrir a porta Mais uma vez Aquele puzzle O Benito vai sair daquela porta ali Velho Eu não sei porque Que a gente faz Os puzzles Galerinha E fica ruim Uou Não maluco Ele apareceu Foi ali atrás Galera Cadê o Drone Cadê o Drone Drone lindão Bata agora nesse botão Um dois três E Já Toma Eita Alguma coisa Me diz Que vai dar errado O Jumbo Josh Está caindo E o Benito Está bem ali Maluco Vixe O Benito Eita É os traquinos É os danadões É os filhotes Da Queen Bolselha Esses monstros aí Galerinha É os monstros Que vai sair aqui Da barriga da Queen Bolselha Velho Naquela hora lá Que o Jester Faz ela rir Aí ela solta Aquele laser Na barriga dela Sai os traquinos Aí ó Que é o Benito Uou Lá vem ele Doido Eita galera Parece que o player Foi de base Ó Beleza Tem que subir ali Player Tem alguma coisa Em cima da cadeira Que ele não pegou Alguma coisa Em cima da cadeira Velho Eu vi lá Parecia uma seringa Que tinha em cima da cadeira Ó o drone já tá aí Tranquilaço O clima tá tenso Até o barulho É tenso Suspense Qual será o monstro Que vai aparecer agora? Será se vai ser Um monstro do bem? Ou será se vai ser Um monstro malvado? Vamos ver agora Então se prepare galera Coloca sebo nas canelas Porque o Benito Com certeza Vai correr atrás da gente Vai abrir Isso abriu Abriu a porta Olha só velho Ah Eita Mano Que isso doido Velho O Benito dá um susto Velho Ele aparece do nada Na outra sala ali ó Drone Lidão Bata primeiro No botão certo E agora Se errar vai dar ruim Se errar vai dar ruim velho Bateu naquele botão Ah velho O X é onde Não é pra clicar né O X Se clicar no X velho O que acontece? Dessa dúvida Se eu estivesse jogando mano Eu ia clicar no X Só pra me ver O que que acontece Ó Chegou nessa sala aí Vermelha Parece ser uma sala Do review bambam Vai abrir a porta Abriu Aí também velho Que aí os cartões Tão bem facinho Vai chegar ali Beleza Uou 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 Vixe Será que ele tá vindo? O Benito Será que ele tá vindo galera? Eita doido Apareceu ele do outro lado Estamos encurralados Agora deu muito ruim Porque o Benito tá muito próximo Vixe Vai galera Serbo nas canelas mano Mete o pé Sobe Sobe player Sobe pra cima Cadê ele Cadê ele Uou doido Ainda bem mano Ainda bem galera Que o Benito Não consegue subir ali em cima Só que ele tá lá embaixo Tem que ser rápido player Desce aí Mas toma cuidado Olha só velho Tem o monstro banana O monstro melancia E o monstro coração Tem o monstro banana galera Ó Pegou o cartão mais uma vez Vai pra sala Tem que fazer a mesma coisa Que ele fez com o Sirijon Tem que ir lá pro outro lado E levantar a ponte Isso Olha só Isso Isso Cadê ele Vai drone Bate no botão ligeiro Ligeiro Antes que o Benito chegue E outro botão do outro lado Isso Tranquilaço Bateu aí Boa Boa player Abriu a porta Eu pensei que era pra levantar a ponte Só que não Chegou ali Uou Olha essa sala Galera Será que depois daí É o monstro melancia Porque tem muitas melancias ali Ó A planta Eita doido Vai abrir a porta do Benito Uou Mano Corre galera Mete o pé Mano Aí também Que acabar o vídeo aqui Porque esse aqui É o Spooky Willy Que é esse vídeo Que a gente vai ver agora Olha só Esse novo personagem ali Galera É o Spooky Willy Mano Esse monstro ali Muito bizarro Olha só o jeito dele Galera Galera Do jeito que ele tá ali Parece que ele voa Olha só ali Ó Ó O Willy Willy Velho Não é Spooky Willy Não É o Willy Willy Eu falo é Spooky Willy Mano Porque no título do vídeo Do Choutly Tem Spooky Willy Ó Mas é o Willy Willy Vamos ver como é ele Ó E pelo que eu tô vendo ali Galerinha Ele pode ser até que seja Um monstro do Ben Ó Ele tá segurando um foguete Beleza Willy Willy Vamos montar seu Cabra cabeça Tá certo Pode ficar tranquilaço Porque vamos montar O cabra cabeça Do Willy Willy Tem outra Outra peça ali Do outro lado Drone lindão Bata aí agora Ainda bem que esse drone É rápido Ainda bem que o drone É rápido Vai pro outro lado Ó Tá ali O local Onde tem que colocar A peça Drone lindão Bata no botão Bom Bateu Isso Pro outro lado Ah velho O Willy Willy Velho Ele tá segurando Uma seta Informando o local Que é pra gente ir Ó Vai Abra a porta Tem que ter um cartão Tem que ir ali pra frente Ó Tem que ir ali pra frente Isso Vai pra frente Desce aí Eita Olha só Esse Willy Billy Ele tá diferente Mano Velho Eu acho galera Que tem dois Willy Billy Um monstro do bem E outro do mal E agora toma cuidado Porque o chão é lava E está tudo derretendo O bicho É lava Levanta os pés galera Levanta os pés Senão você vai queimar os pés Vai drone Bate aí Toma Bateu Pega outra peça Pegou Agora sim velho Se eu não me engano galerinha Todas as peças agora Já estão no ponto né Só coloca lá no local E a gente vai acionar a ponte Que tá aqui em cima Vai Cuidado Cuidado com a lava Senão vai queimar os pés Eita Mano eu pensei que ia cair na lava Maluco Só que não caiu não Beleza Ah mano Ainda faltava uma peça Ali era só pra pegar o cartão Velho Agora sim Essa é a última peça Agora ele vai colocar lá E vamos ver o que vai acontecer Será que o Willy Bili vai aparecer galera Depois que ele colocar as peças ali Daquele local Eu acho que sim Montou tudo Agora vai dar ruim O Willy Bili vai chegar Ó eu falei pra vocês Que a ponte ia ser acionada Topzera mano Cadê o Willy Bili Uau Eita Olha ele Galera Que monstro legal mano Olha esse Olha esse aqui doido Mano Esse personagem aqui tá top Eu gostei dele galera Willy Bili Spooky Willy Tá muito top Esse novo monstro No Garden of Bambam 6 E também né galerinha O Leroy Que é o monstro leão Que é o juiz Que vai dizer aí ó Se o Mr. Kickster Ele é do bem Ou se ele é do mal Na verdade o Mr. Kickster Ele é do bem né galera Ele só vai ser julgado Espero que ele seja absolvido Né mano Então galera Você não quer perder a continuação Faz o seguinte ó Deixa o like no vídeo Não esquece disso E se inscreve no canal velho Porque amanhã tem vídeo novo pra vocês Beleza Então valeu Até amanhã Leroy Spooky Willy O Willy Bili Muito legal no Garden of Bambam